Música Então nós tivemos esse ano 15 mil alunos participando do projeto Tivemos um livro, foram escolhidos 31 textos de alunos de Giquier Então, além de formar leitores, há uma grande possibilidade também de surgir daqui grandes escritores Então é uma oportunidade, esse incentivo não só a leitura, mas também a escrita E os professores, grandes parceiros que já vêm há muito tempo com a gente aí Fazendo alguns projetos de leitura em vários municípios do Brasil e principalmente em Giquier Então uma sensação muito grande estar aqui em Giquier, a minha terra, com esse projeto de incentivo a leitura Música